Boas Maltinhas daqui com vocês é Rouen de Capa e sejam muito bem vindos Hoje vou fazer um react aos novos jogos que anunciaram na E3 desde 2017 este ano E basicamente vou fazer um react aos trailers desses jogos Hoje vou fazer o react do Need for Speed Payback Pronto basicamente é quase parecido com os outros mas tem uma diferença Como vocês estão a ver pelo vídeo que está aqui atrás Os carros são customizados mesmo ao pormenor mesmo ao pormenor dos pormenores Muito, muito, muito fixe, já tive a ver os gráficos espetaculares e têm uma história fenomenal E para não dar mais paulas vamos reagir ao trailer E vamos começar em 3, 2, 1... Vamos arrancar Vamos arrancar E só se espera é back Até as novembro de 2017 E ela nos deixou com nada Olha como é que isso é Este é um jogo que eu quero mesmo trazer para o canal Eu quero mesmo trazer para o canal Tá aqui Tem algo muito maior acontecendo aqui Não deixa Não! Não! Casi tem um jogo que você tem criado De uma cidade curiosa Um ceguado De uma cidade curiosa De uma cidade curiosa não foi hoje . . . . . . . . Zero to 60 in 2.7 seconds. We intercept then grab the cargo. It'll be part of a convoy. What are you thinking? Quick hit and run. Get me close to the truck and I'll take care of the rest. Get me close to that truck before it hits the tunnel. The house won't let us anywhere near the truck. We've gotta take out those cars. Get rid of these guys! That's what I'm talking about! Let's get that job! Look out! Shit! Damn it! What the hell? This guy's out of his mind! There's something much bigger going on here. What's the play? Forget the tunnel. We get him before he reaches the city. Guys, more house cars headed your way. What they are. They're going down either way. Take him out, Ty. Guys, Lily's coming up fast. Jess, I've got a really bad idea. Mac? Ladder on the side. You can get up on his right. It's now or never, Jess. Do it. Keep it steady. Jump. Jess. Jess? You got this? Jess? I got this. That's what I'm talking about. Good job, Pete. Let's take this baby home. Let's see what she can do. Okay, boys. Let's even the odds. Okay. This will be a game performance. I'm going to get out of my mind. o jogo está muito bom, custodializado os carros, está excelente, estas previsões e tudo, oh meu Deus, a sério, isto vai ser uma coisa que vai prometer, ainda mais, vou ter mais reações sobre os jogos que lançaram, praticamente ontem, no Domingo, saiu uns jogos, que foi o Assassin's Creed, que me interessou mais, e outros jogos agora não estão a lembrar, e vou fazer um reacto do 3 deles, e vocês vão ver comigo e comentar se querem que eu mande-me para o canal ou não, e ponto botinha, se gostaram daquele like, inscrevam-se se não são inscritos e tornem-se uma raposa, e isto é tudo com vocês, eu vou bem cá e fui!